Júnior, conta pra gente, é novidade, né? Pela primeira vez na CTX a linha Fitness. Uma loucura, meu cliente sempre pediu, quem não faz hoje academia, bike, beach tênis, então linha Fitness, olha que linda, olha essa aqui, maravilhosa. Adorei essa coisa. E ó, ó. São inúmeros modelos, R$ 59,90. Não é preço bom demais? R$ 59,90. Ó a calça de moletom, R$ 99,90, coleção nova, loucura. E a gente quer mostrar um pouquinho do que é o bom gosto da CTX, ó. Quando a gente já fala aqui nas polos, que são as polos básicas, olha isso. Uma loucura, R$ 49,90. E a qualidade sim, não é a toa tanto tempo de mercado. As bermudas, já é aqui uma tendência meia estação. R$ 119,90. Agora, olha essa camisa, que coisa linda. R$ 99,90. Agora, a calça de sarja que eu tô vendo aqui, que vai muito bem até. Não, essa é uma loucura e sucesso, R$ 129,90. E a camiseta básica? R$ 49,90. E tudo isso tem variedade de cores, tá? Nas lojas. Santana, Santandré, Moema, Tatuapé e Perdizes. Variedade impressionante, bom gosto, é aqui na CTX, vem pra cá.